Minha aula vai ser sobre os escravos e a serexologia. Então, o que vai ser essa aula? A gente analisar a condição de escravo sobre a ótica da serexologia. Então, se a gente for pensar que a escravidão é algo tão antigo, que vem desde lá da antiguidade, a pessoa já pode ter exercido vários papéis dentro desse contexto. Então, ora ter vindo como vítima, ora como algoz. E se a gente for analisar dentro da escravidão, da condição de escravo, a gente via que tinham várias condições. Então, tinha aquele escravo que ele estava na condição de algoz, que ele estava na interprisão. Então, assim que ele conseguia algum dinheiro, ele comprava um escravo para ele. Às vezes, eles chegavam até a ser mais cruéis do que os próprios senhores brancos. A gente pode ver, tinham escravos que tiveram condição de estudar, de ter seu próprio comércio, conseguir a sua alforria, eram ajudados pelos seus senhores. Então, a gente vê que eles estavam em várias condições. Tinham desde aquele que estava lá no processo de interprisão, como eu já disse antes, e aquele que já estava lá na recomposição, começando a desensinar aquilo que ele pode ter ensinado de errado em uma outra vida. Então, a gente começa a ver que é uma situação bem complexa, e vale a pena essa análise serexológica, que a gente passa a compreender de uma forma muito diferente toda essa condição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.